Fala rapaziada, e aí tranquilo, quem fala com vocês é o Ruli, estou aqui com o Silvão mais uma vez, Silvone SoShiny A gente vai fazer mano, um Mali, como é que chama isso aqui? Fundição Rocha Negra, faz muito tempo que eu não venho farmar Transmog, eu tô level 55 Aqui em Drainor né, a gente viajou pra Gorground na entrada aqui, coloquei como mítico e eu não sei fazer essa raid aqui não, espero que o Silvão saiba fazer Já fiz muito já Já fiz muito, então beleza, let's go Silvão, let's go, a gente tá em busca daquele porretão de fogo sinistro que tem aqui dentro mano, porque né, a gente tem que tá bonito Silvão, eu sou tanque, aquele esquema que a gente fez no último vídeo que a gente jogou junto, nossa Aqui vai ser mais de boa porque só uma lapadinha aqui e os caras já caem duram Os bichos da... já vou puxar aqui ó Pior que é gostoso fazer essas paradas que você se sente o deus da força né mano Deita os caras na porrada e não quer saber de mais nada Aí tu sai daqui e vai pra realidade Aí tu sai daqui Eu vou matar os bichos mano, só pra gente se sentir um deus Você lembra quando os danos velho? Qual que é o caminho? Primeiro caminho Silvão? A gente desce? A gente pode descer aqui e a gente pode escolher Um desses dois caminhos a gente pode escolher Vamos descer Silvão Você lembra quando o dano você batia um milhão, um milhão encassetado no ovo velho? Era muito louco BFA, eu acho que do BFA pro Shadowlands que saiu isso né É, teve... Eita Eita Mas tu não morreu, morreu não Mano, não, não, tô vivo, achei que eu ia dar ruim ali Então aí teve o squish do dano né velho Eita Aqui ó, aqui ó Aí aqui é o primeiro Não tá dando... Ah, pode crer mano, aquele chefão Ah, isso aqui não é do trem não né Isso aqui é do... Não é do trem não, é do... Tipo essa formáliazinha, não sei o que esse aí Cara, vai ser da hora quando a gente tiver fazendo as raids do Shadowlands assim, farmando os itens Tem, vai E agora também essa... Eu não sei se ainda tá né Porque eu não sei se eles já tiraram ou não, mas... Eles tão fazendo agora as míticas, pô Com... Dry não Com outras... As coisas antigas Com míticas mesmo Tinha pelo altar, tá ótimo Eu vi, eu vi isso aí mano Antes de eu parar, já tinha essas paradas Já tinha? Já tinha, já tinha É só... É, só me matar Cara, a velocidade que o guerreiro se move, mano Tá doido Vem grandão Vamos trabalhar todos os soldados Eu vou tentar a vocês Eu vou morrer, Silvão O cara me tirou do lifeguard Matou Que? A minha vida foi lá no chão, velho Eu dropei, pô, o bagulho, pô É, não é possível, Silvão Eu te juro, velho, deixa eu ver aqui Eu dropei um couro, mano Ah não, eu dropei uma massinha pequena, não É de one hand? É de one hand É de one hand One hand Ué, se quiser passar pro pai Eu quero, Silvão Cadê? Negócia Mil gold Mil gold Eu vou te dar O... Cadê? É... Não tem como eu te passar gold? Só é possível negociar itens com outros jogadores Negociar Quer meu solicitação? Deixa eu ver Foi? Foi Foi Ah... Não é... Não é... Ainda não é a que nós quer, né, Silvão? Nada Pera aí, rapidão, mano Deixa eu ver aqui, ó Fundição... É Drynor Fundição Rocha Negra O primeiro boss a gente já matou O que que vinha nele aqui? Ai, mano Ah não, ele dropava Berlock O boss que a gente quer que vai dropar a parada No... No mítico Deixa eu ver Ó Tem uns cara aqui que já começam a dropar uns Oxe, parada doida Ó o escudão Não! Nossa, a ombreira, velho Essa ombreira pegando fogo aqui é cabulosa É, é... O set todinho daqui Aquele que a gente falava Vai ficar da hora no guerreiro aí, velho Nossa, vai ficar insano, mano É... A massa dropa do Mão Negra mesmo, velho É aquela uma cabulosona do Mão Negra Só no último, não? Só no último Nossa, pior que o set daqui é bem louco mesmo É, velho É bem da hora Preciso chegar mais perto Consegui um pulo lá Tem que botar dois blink aqui, velho Só um é... É bom ter... Cuidado aí que o negócio cai na tua cabeça Esse aqui mata? Eu acho que... Vou testar Vou testar, vou testar Eu lembro que o único... O único elevador que mata é o de... Ah, é o de coisa, né? O de Legion, né? É o do Legion lá, do... Da DG do cara da Foice Vamos testar, né? Uh, mata não É... Boa, boa Mas pulam, mas pulam Deu um pulo ali, né? Dei, dei Então, mano, porque... Nossa, ontem eu tava fazendo dungeon com os caras Com a postura de batalha Olha aí o viajando, mano, errado Os caras me ensinaram bastante coisa ontem, mano Na... Na parada Porque eu tava usando muito Redemoinho Falaram que não era pra usar tanto Redemoinho Porque Redemoinho... Redemoinho normalmente usa mais no FURIA, né, velho? Se não me engano, galera Eu ac... É, eu acredito que sim E agora, Silvão? Reto aqui? É, reto aí Deixa eu descer O lugar é um labirinto É uma fundição Caralho, velho... Fundição da perdição Ah, é aquele boss da fornalha, mano É, é O pior... O pior boss daqui é o da fornalha Não tem condições, mano Não tem mal Nossa, que delícia deletar Ô, eu achei que aquele boss ia me matar, mano Aquele lá? Ele me grudou Minha vida começou a sumir Falei, Lúcio Seu vão, você não tá sabendo Vamo pra cá Pra cá Quer mais de lá? Tá mais perdido que eu Tá longe demais Claro, pô É, mano Pior que esses bichos não tão dropando gold, velho Eu quero gold, mano Aqui tu pode esquecer, pô Que gold eu quero dropar nunca Não tem BOE? Não tem nada pra nós? Não, pô Não tem mais farm de... Porque geralmente a galera... A galera fazia isso aqui pra fazer um farmzão de... De... Eles nerfaram, pô Essa parada de... De farm de... É raid antiga, tá ligado? Antes eu farmava muito raid antiga Era gostoso, mano Porque aí você já aproveitava e farmava os mog, né? Uhum Só que era muito cansativo, velho Assim tu tem que ficar repetindo isso toda vez É, então, tinha que fazer... Aquele ali que é o boss? Cadê o boss? Não, ele vai descer ainda Olha lá Não... Nossa, é o sapão, cara MC sapão Vai ter que dançar Ai, carai Perceba Perceba Ó Dropando os negócios O que que é isso aqui? Berlock Foda-se Eu dropi um cajado, Silvão Vamos dar trade Agora vai que eu tenho umas paradas pra ti também Puxa Ahn... Cadê negociar, cara? Não, tô negociando comigo mesmo, aí não vai aparecer, né? Burro, burro Ó, esse aqui Ó, esse aqui Peguei esse tecido aqui que eu peguei no outro boss também O que que é isso aqui? Caraca É o mesmo, velho É o mesmo, eu jurei que era um machadão Você cancelou, doido Era só ter me enviado É É porque eu fui olhar e tal E era... Era... Era diferente Foi Então se não é melhor então, beleza É, eu já tinha um cajado Ok Vambora, amigo Cara, formar... Formar mog assim em duas pessoas é legal Porque não tem muita chance de você perder os itens, né? Agora quando tem aqueles 40 pessoas na PT Os caras saem matando boss e ninjando tudo que é possível Ou então até em 3, 4 pessoas, com todo mundo amigo, né? Todo mundo na cal? Aí na cal? Da hora, velho Porque aí tem mais chance de cair o bagulho Eu tenho uma paradinha que eu tenho que pegar Um legion também Peraí Silvão Peraí Silvão Peraí, cara Não sei porque que eu tenho essa mineração aqui, mas eu tenho Ensina mineração de Draenor Olha que legal, mano Eu peguei um scroll que vai me ensinar a fazer mineração de Draenor Piu Pra dar em nada Pra dar em... Não, mano, olha aqui Dá pra fazer uns minérios aí Minérios de elite ou essas paradas É aqui, né, agora? É Olha o delay do cérebro do Silvão Quando eu pergunto Não, pô O cara já fala Já vim muito aqui Veio muito Não, mas é sério, mano O BFL vinha demais aqui Mas Faz tempo pra caramba Faz tempo, faz tempo Eu também faz muito tempo que eu não farmo um mogzinho assim, soft O foda é que toda vez que eu pego pra formar transmog, mano Eu faço legion Aí legion a gente faz o que? A do Gul'dan? A do... E eu faço... De legion eu faço muito pesadelo esmeralda Não sei se tu faz lá também Cara, olha esses boss, mano Que da hora Muito louco, mano Luxizão Luxizão da massa Eu senti cheiro de praia Véi, é da hora demais os boss de antigamente, tá ligado? O bicho nem aparece na tela, mano Peguei uma costas... E um cajadinho também E um torso de couro Nada para ti Não tenho boas notícias pra ti Já viu aquele meme? Já Cristiano Ronaldo Não nasceu o melhor do mundo Não nasceu o melhor do mundo Ele teve que treinar Agora se sua namorada é boa de cama Tem uma mala dessa, sabe? Não tenho boas notícias pra ti Nossa, eu racho o bico, velho, daquela parada É muito ondo, velho Véi, meme é uma das coisas melhores Não, entendi Olha, aqui dá pra minerar agora, mano Qual minério que vem aqui? Minério da Rocha Negra Ah, vá Minério da Rocha Negra Dentro da Fundição Rocha Negra Olha o Silvão perdido Agora é o elevador, mano Tem que voltar pro elevador A gente já fez os dois lados Como é que desce? Isso é Aqui, ó, achei Como é que desce? É, voltando pra cá Não dá pra pular Eu acho que tem que pegar o elevador É por outro caminho É pra cá mesmo Porque tipo, a gente vai dar uma volta Por cima ali E vai entrar por... E essas descidas aqui? Aqui, Silvão Achei pra nós Achei pra nós Silvão GPS O Waze Tá parecendo o meu Waze Tá parecendo o meu Waze, mano As vezes o meu Waze você tá dirigindo assim, cara Aí ele te manda pra uma rota totalmente aleatória Você fala Caralho, o que que eu tô fazendo da minha vida, mano? Véi, é porque ele bota nas rotas que não tem trânsito, tá ligado? Aí ele vai te mandar pra rota mais vazia que existe Ele te manda pra... sei lá, pro bairro mais perigoso que tem, velho Então, aí é complicado, tem que ficar ligeiro Ir pra São Paulo, essas paradas de Waze é meio... Tô andando no Rio de Janeiro, aí tu bota um Waze, então Aí ele te manda lá pra morro da Alemanha Silvão, aqui como é que é o esquema? Aqui tem que juntar os caras e destruir a fornalha, né? Vamos limpar primeiro esses da frente aqui Não, mas tem que pegar as bombas, e as bombas? Tá com quem? Aí ó, uma bomba aqui ó A gente vai matar esse cara aqui ó Tem que trazer a bomba pra cá, tem que matar esse cara Ele não pode ficar fazendo isso aqui Olha lá, a bomba estourou em mim, mano Tem que estourar a bomba aqui ó Bem nesse lado aqui ó, os bichos tem que vir até onde a gente aqui ó Então tem que matar os bichos perto da fornalha, a gente matou muito longe Aí ó, tô me dando, receba Receba a dano da fornalha Cadê os bichos agora? Descer agora ó Normalmente eles vêm Olha lá Eu vou só agrar Eu vou só agrar, só agrar A granel Calma aí Calma aí, não mata Eu já tô com uma bomba até mano Vai estourar em mim Ai já estourei Aí, 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 aí Eu tô com uma bomba Estourou Pegar outra Cara, dá pra pegar muita bomba Estourou Ai Caraca A gente só não A gente só não pode deixar o bichão ficar fazendo Pensação De puxar esse negócio aqui, essa corrente O bichão da Reaper, não dá? Dá, ele fica reparando Pegou? Pegou? Pega a bomba ali, Silvão São várias Ah, são várias, né? Oi? São várias, dá pra pegar várias vezes A mesma bomba Aí ó, quase acabando com a primeira O bom que a gente não toma dano, né mano? É Nossa, isso aqui na época que você apanhava Explodia errado os bagulhos Imagina Mas tu presta atenção, véi Que como era diferente também, pô O estilo, tipo É como se fosse um puzzlezinho, sabe? Isso eu sinto falta também Da hora, vai Isso aqui Agora Mas tem umas mecânicas assim na nova expansão, mano Tem 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 boss que você tem que dançar Vai ter que dançar Ah, ah Vai ter que dançar Nossa, eu tô com o bagulho do MC Sapão mesmo, né? Né, véi? Tá escutando o fuck escondido Tô nada Falta uma bomba aqui só, né, velho? Olha que sacanagem É E o cara da bomba não vê ainda É Os maluquinhos que tão com a MC Sapão Nunca mais ouvi nada do cara não Tá ligado? Não que eu ouça alguma parada, mas Pega na cabeça essas aí que grudam lá É foda Vou tentar aproveitar essa bomba aqui que eu peguei Ai, quase deu, mano Olha o gorgorondão Olha o gorgorondão Olha o gorgorondão Bate o gorgorondão lá Gorgorondão Gorgorondão Tem uma montaria desse bicho, não tem? Tem Eu tenho ela Ela tu dá pra tu comprar Ah, eu tenho também, eu acho Compra na Action House ela É, eu acho Mas tem uma aqui de drop, a cor é diferente Ah, é É uma que tu pega até É um boys World boys, tá ligado? É, é Isso mesmo Bom, falando nisso a gente podia fazer umas caçadinhas de World Boss né mano? Você viu o tanto de World Boss que tinha vindo pra cá? Aqui em coisa tem muito, aqui em Drainon Então pô, matar, pegar uns pets Em Drainon e em Pandaria também tem muito velho Aproveitar que nós ta no Nemesis amigo, ninguém mata nada É Servidor é tudo nosso Que só É tudo nosso, cara Não tem Ai bosta Não consegui Mas eu não sei como é que vai ficar, o servidor vai ser eu no Storm Raid ou não? Mano, então A galera ta falando pra eu ir realmente pro Storm Raid, mas cara eu acho que eu vou ficar no Nemesis mano Só se eu sentir muita necessidade de ir pro Storm, tá ligado? Eu acho que não Pode não Pra mim não faz muita diferença, sabe por quê? Porque a galera, eu sempre abro live e aparece uma galera de outros servidores pra jogar Então é mais pra turma que não tem com quem jogar e ir pra um servidor lotado, tá ligado? Sim Mas essa parada de servidor, velho, é mais pra questão de guild mesmo, tá? Tipo, ah, agora eu não posso fazer uma guilda com a galera do servidor Ou transferir gold no caso Mas... É, é, é o tal do gold que é... Eu recomendo ter um personagem no Storm Rage pra tu fazer o gold pagar o token, pagar outras coisas assim, tá ligado? Aham, aham, aham E o resto dos principais não é mesmo normal, entendeu? Sim Eu acho que dá tempo de upar um no Storm, eu não sei se eu vou fazer isso ainda não, mas eu acho que dá tempo de upar... Ah, mano Eu acho que dá tempo de upar um no Storm até o... Cara, tem o quê? 15 dias ainda, 15 dias a gente faz um estrago Até eu tô upando um novo também aí, um chamão E aí, mano, e agora? Agora a gente tem que ir lá primeiro Agora é o bichão Ah, é o bichão de fogo ali A fúria A fúria Caralho, que fugaréu da porra Ele é malada Nossa, véi Que que é pra fazer? Ah, tem que quebrar os bagulho Matar os bichos aí, não é nada Agora Agora Mas tu entendeu, véi Normalmente a galera faz assim quando joga esse servidor BR Aham Porque o token, ele vai pra todos os personagens, ele vai pra toda a fonte Sim Sim, bota fé É uma boa Aí Tu pegar um personagem com muita mobilidade Pra fazer os goldzinhos e tal Aham E aí, mano, e aí essa fúria? Vai deixar ela me matar você? Vai Agora vai Nossa, foi um hit Tá de mago gélido? Não Porra, porque baixou a vida dela com um hit Fogo contra gelo Ui, ó Pegou um machadão, véi Nossa, mano Nossa Ah, couro não, véi Ah, veio placa Machadão duas mãos? Eu peguei também, eu peguei Caraca, machadão Machadão maneiro, velho Se não rolar o outro lado, bota É não, se não rolar a mace, pelo menos o machadão, a gente já tá resguardado Tem um negócio aqui também, se eu vou lá, você viu? Esse bauzão aqui, ó Tô vendo Mãozão, peguei primeiro, adeus, minério Ah, o que é isso aí? Minério e rocha negra Nossa Deve valer o quê? Vale mais vender pro NPC Deixar mais pobre do que o NPC Vai vender, os caras vão cobrar pra vender, velho Silvão, agora minha vozinha ficou assim, cara, porque eu fiquei pequenininho Fala, Silvão Guerreiro Como é que tu ficou pequeno desse jeito, pô? Num bola cu, que que chama, porra É, sabe quando o seu boneco fica pequenininho, a vozinha dele fica Sim Num bola cu, você é pequeno Você é pequeno Espeito, mas é pequeno Como é mesmo, me esqueci, velho, o negócio é pequeno Hummm, nem sei também Nossa, olha a velocidade, ó Ah, eu fiquei pra trás aqui, não é tristeza A galera das antigas sabe o que é essa poção aqui, mano Poçãozinha de Tanaris Agora é pra cá, né, se eu bobear É, peraí Tem um caminho retão aqui, ó, também Mas eu acho que o retão é o boss final É, exatamente Nossa, vai, eu fiz demais isso aqui com o guerreiro pra dropar esse set que tá procurando Você já tem o set completo? Já Putz O meu guerreiro, ele usa o set completo Que eu tenho lá no Nemesis Cara, e o legal é que isso aqui, mano Dá pra fazer de boas O único chato, se bem que nem a forja tá chato mais, né, velho Eu lembro que era muito, 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 muito maçante Ficar fazendo aquele bagulho da bomba lá da forja Agora tá... Tá de boa, porque também a gente tá fazendo em grupo, tá ligado? Aí fica mais... Safe de fazer Mas o recomendado, velho, é fazer essas paradas com o personagem Eu acho que tem muita movimentação Sim Olha que daora esse boss, velho É Olha que boss massa, é O set do mage aqui é bonitão? É, velho, eu tenho um... Acho que, não sei se eu não me engano, é o ombreira que eu tô querendo aqui E o tosse Nossa, ele morreu antes de pular na montaria Nossa, dropei nada, Silvão Dropei um negócio aqui, vem cá Perloque... Ah, dropei uma placa aqui, ó Nossa... Aí, ó... Ah, eu peguei também, peguei também Pode vender Aham... Cara, ele tá droppando os mesmos itens Eu dropei um anel, esse cinto aí e um berloque Quer um berloque pra você equipar e ficar super forte? Cara... Mais fraco do que eu já sou Super forte Silvão, o pessimista Cara, o legal de vídeo guerreiro é que assim, ó Quando você tá pensando em castar um negócio aí, o bichão já derreteu os móveis Ó Ah, essa é a do trem É, eu vou ficar em um lado e tu fica em outro Mas qual que é a parada aqui? Não pode ser pego pelo trem? Não, parece que tu vai ter que... Se eu não me lembro muito bem Vai aparecer os caras e a gente vai ter que matar aqui por aqui mesmo Ah, é só matar É, aí vai ter que... Depois tem um negócio pra tu latir São só dois lados ou tem um meio ali também? São só dois, né? É Esperar o Silvão fazer é boa Lá vem o trem bala A vida é trem bala, parceiro Veja aquela música da... Quem vai ficar? Quem vai ficar? A vida é trem bala, parceiro A vida é trem bala, parceiro Acaba repetindo isso aqui Vinte e quatro Quem vai ficar? Quem vai ficar? Quem vai... Punto já Carapunto de raiva O cara vai dormir O cara vai dormir O que eu vou fazer, Silvão? Os caras jogam um machadinho nesse cara aí, ó Tipo, é isso Ok O cara quase que não deu pra atacar Trilho 2 Aí vai abrir, ó Aí a gente vai Ah, e a gente pula nesse trilho? É, a gente vai no trilho A negra quer esse carregamento entalador Agora! A gente pode ir por baixo agora, pro meio? É, agora pode ir pro meio Quanto que já Preciso chegar mais perto Preciso chegar mais perto A negra não sei o que, então Olha lá, olha lá O que? O que? O que? Nossa, o bicho é muito grande, mano Já não, velho O cara mete um terceiro Mete um núvolocooker Tomou uma trenzada na cara Boa Olha, rapaz Uma coisa que tu vai gostar, hein, pai Eu tenho boa notícia pra ti Pra mim também Aqui, ó Aí, ó Como assim? Nooooooo É, tô te calando Foi isso com dois Pô, se liguei Meu Deus do céu, cara Veio Nossa, a sombreira é maravilhosa, velho Meu Deus, mano De nada De nada O cara não sabe nem agradecer, mano Nossa, a sombreira é louca Caralho Ou, pra... Adicional Foi adicionado a sua coleção de aparência Ah, beleza Se eu vender os itens agora Eles já estão adicionados na coleção de aparência É, já tá Mas eu recomendo tu clicar neles, usar E depois tu tira E aí tu vende Ah, mas aí é mó rolê, né, mano Não, mas assim É só pra ter certeza mesmo É que só vão Deixa um zinho Ai, o negócio é de paladino Agora é por aqui Cuidado Se quiser pular, vai Deve até deixar Eu gastei meu pulo, mano Droga, hein Quando a gente tem o pulo Dá pra fazer essas loucuras aqui, mas eu gastei Vai, pula aí, vai Te deixei cada lente Eu não vou confiar no seu... Ah, não, deixa eu ver Não, vai, pô Adeuuu Iiiii Ah, aqui acho que pode pular normal, pô Porque tem água lá embaixo, ó Vai atrasar o. Vou soltar, vou soltar, soltar que é da lenta, ai eu vou morrer, ai eu vou morrer. Pulei, 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 pulei. Aqui dropa uma arma assim de Hunter, muito da hora, vai. Cara, olha essa raid, mano, que raid da hora, né, véi. Falando, pô, uai, era muito da hora, pô. E como ela funciona, tipo, a estrutura do bagulho é da hora demais, véi. Ó, sabe o que a gente podia fazer também, mano? Pegar uma raid zona do Garrosh lá, tentando dropar uma montaria. Pegar essas raids que tem em Mounts ali. O Garrosh eu acho que é em Pandaria, né, se não me engano. É em Pandaria, em Pandaria. Não é pra cima não, mano, é pra lá, ó. Não é? É. O que que é esse boss aqui? Como é que enfrenta aí? Ah não, a gente tem que vir mais pra perto aqui, ó. Eu acho que a gente... Era pra eles subirem aqui, sério? A gente bugou o bicho, véi. Ah, os caras morreram muito rápido. Não, se eu não me engano, a gente tem que matar todos os bichos aqui ao redor. Bora lá pra água e tentar matar os bichos também. Aí quando eu limpar, ele aparece. Ah, tem uns aquáticos, mano. Olha, ele limpou, não recebe nem meu dano. Pronto. Ah, isso mesmo. Caraca, mas... O Waze, agora você mandou, agora mandou. Cara, eu vou tirar essa nublakuca aqui porque eu tô muito pequeno, velho. Aí. Bora. Bora. Bora que bora. Nossa, aqui tem os irmãos. Ó, louco, tá o hogar, mano. Aí sim, velho. Nossa, tô tordoado. Mais. Ó o drop. Uuuui, bicho, tá muito cagado, pô. Que que veio, velho. Vai pra lá, velho. Vai pra lá, velho. Eu peguei arma de punho, mano. Aqui, pô. Aqui, pô. Nossa, peitora. Você quer ficar assim com o peitoral definido? Deixa eu ver se ficou alguma coisa pra você aqui. Coro, arma de punho, você usa arma de punho? Só sou um mago pra ajuda, velho. Um mago monge. Cara, pior que veio duas da mesma arma de punho, velho. Isso que é sacanagem. Mas pra ti, pelo menos, veio o bagulho aí que tu tava querendo, velho. Pô, agora eu acho que o meu torso, ele não vem nessa... No mítico, eu acho que ele vem no... Mano, eu acabei de te dar o vestido aí, velho. Não, pô, mas não é esse não. É uma outra coisa diferente. É o outro? Ah, tá. O vestido. É estranho falar, né? Pô, acabei de te dar o vestido. Acabei de te dar o vestido, Silvão. É outra cor, o bichão, o vestido que eu tava procurando. Ele é vermelho e esse meio azul aqui. Nossa! Agora a gente sobe o elevador? É, engraçado. Ok. Cara, é muito labir... Não, acho que é reto aqui, Silvão, ó. Não é? Não, gente... Deixa eu ver. É reto. Você tá doidão? Não. Pulei. Pulei. Ah, é porque tem outra coisa, tem outro boss aqui, ó. Tem mais um boss, depois de perder a subir. Aquele lá no... Aquele lá da fornalhazinha chato. E tem um grandão ali, de verdade. Tudo pra subir é sem a gente terminar tudo aqui, ó. Puxa a turma. Mano, o cenário é muito louco, velho. Quem nunca fez isso aqui tem que vir fazer, porque... É easy, tá ligado? É um conteúdo gostoso de fazer, soft. Dropa uns itens maneirão. Pelo menos eu tô saindo com a ombreira e o peitoral já, mano. Daqui. Mesmo que se não... Mas eu acho que vai dropar massa, mano. Eu tô... Eu tô com... Silvão aqui que não tá vindo com nada. Mas esse é o da hora, pô. Vim com uma amiga assim, pra quem quer... Pior... Pior que é sempre assim, Silvão. Eu sempre venho e eu não dropo nada. O set que eu montei lá do... De Argus. Do... Do guerreiro. Mano, os caras que foram pegando as peças e me dando, velho. Porque eu tenho um azar da porra pra dropar os smog. Eu dropei um vestido de placa aqui. Uma espadona de fuego. Dropei outro... Um... Um vestido aqui pra você, Silvão. É uma... Eu acho que é o mesmo, né? É um roxo. É o mesmo. Ou é? Vai, do primeiro negócio aí. Dropei o vestido de paladino. Uma adaga. Uma adaga pegando fuego. Eu vou te passar a adaga, porque Mago usa a adaga. Beleza. A adaga... A adaga é top. E esse vestidão. É. É o mesmo. Esse mesmo vestido, só que vermelho. O que é pra... Que era pro que eu queria. Cara, mas essa adaga aí é maravilhosa, velho. Indumentar... Como é que ela chama? É pra usar no rug. É então... Nossa, olha que linda essa adaga, velho. Da hora mesmo. Olha lá. Os caras tão forjando espadas, cara. Pô, essa espada aí dropa aqui também, velho. Por isso que chama fundição. Eu dropei uma... Uma... Uma achada, só. Essa espada dropa aqui também. Essa aí, eu uso ela também. É bem da hora. Eu tô equipando as paradas aqui. Ó, arma de punho eu consigo... Nossa, eu consegui equipar a arma de punho, mano. Não, não é por aqui não. Nossa, agora eu tô cyberpunk, Silvão. Olha minha arma de punho. Cadê? Nossa. Atualizei, cara. Meu... Como é que chama? Com os cromos. Vou ter um cromo. Atualizei. Ficou louco. Da hora, velho. Da hora demais. É por aqui, ó. É lá pra frente, ó. Tá ligado que a gente saiu no mesmo lugar, né, Silvão? Vem aqui, ó. Por aqui. Não é pra esquerda aqui? É aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E aqui onde eu tô? Ah, tá. Bota fé, bota fé. Preciso chegar mais perto. Os cromos do cyberpunk. Cara, é muito louco, velho. Tô viciado no anime. Nossa, olha o gorgorondão ali. Cromog. Cromog humano. Bicho, olha como o boss é, velho. É muito da hora. Tipo, não é nada viajadão, sabe? É bem... Uhum. É, como se a gente chegasse numa caverna. Chegasse e tivesse um ogrão desses. Bem Dungeons & Dragons, né? Bem Dungeons & Dragons. É, real mesmo. Aí a gente derrete ele aqui. Vai reventar ninguém. Vai me dar o drop. Ó, veio coisa, hein, Silvão. Placas, mano, de cabeça. Eu dropei um negócio que fica um paninho na minha cara. Bota ele aí, pra eu ver. Ó. Ai, não é da... Ai, tecido. Esse aqui é seu, mano. É seu, é seu, é seu, é seu. É seu, é seu. É seu, é seu. É meu e o que é seu é seu. É. Nossa, véi. Ah, é só pro sacerdote. Que bota. Ah, tá brincando, mano. Tô falando que eu tenho sorte, pô. Putz. Eu tenho sorte de nada, véi. Eu jogo no bingo, eu não ganho nada. Nossa. Não ganho nada. Cara, você falou de bingo agora, mano. Nossa, o guerreiro pode ir pra cajado, véi. Meu Deus do céu. Olha aqui, é... Você falou de bingo agora, mano. Eu vou em bingo, eu não ganho nada também. Nunca, 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 nunca ganho nada. Eu vou com meu pai. Nossa senhora. A gente joga as 12 rodadas, 20 rodadas do bingo. E não tem a capacidade de ganhar nada. Bicho, pois, incrivelmente, eu vou pro bingo. Todo mundo que tá no meu redor ganha, pô. E eu não ganho. É simplesmente assim, véi. Você entra na mesa dos caras que tão ganhando. Eu ganhei, não sei o que. 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 Eu ganhei. E o Silvão lá ganhou. Só tristeza. O Silvão comendo pastel de milho com a mulher e gastando dinheiro. Pior que é desse jeito, cara. Nossa senhora. A vida é complicada, viu, cara. Mas sabe o que que eu penso? Eu penso que se não tenho sorte assim, eu tenho certeza que quando minha sorte vier, vai vir de uma vez. Ou eu ganho na loteria. É isso. E vem morar aqui pro lado de Minas, pra nós poder... É, pra nós poder curtir uns um milhão de reais. Pra nós curtir essa grana toda aí. Ou... Vai acontecer alguma coisa muito da hora, véi. É uma dessas coisas aí, vamos ver. É isso. Tô separando aqui as paradas que a gente já dropou. Tem bastante... Tem bastante coisa pra vender também, né? Só tô mesmo. Porra, isso aqui é de Cavaleiro da Morte, mano. Por isso que não tá... Tá indo pra onde, homem? Eita! Onde que é o trem? Aqui, ó. É no meio? Ah, já abriu a meio. Vai. Dama da Forja Fogo Humanos. Fogo Humanos, é? Mas é, não é? É, pois é. Mas é exatamente o que eu tô falando. Fogo Humanos, é? Fogo Humanos, tadinha. Derreteu. Eu tô pegando fogo. Nossa, muito louco, velho. O ambiente aqui, a ambientação desse... Se você dar um Ctrl-Z aí e tirar a interface, fica insano. Até as dungeons dessa expansão era da hora. Você lembra, mano? Lembro, sim. Uma dungeon lá que tinha um trem nela, que você tinha que ir lá dar uma volta desgraçada pra matar um cara. A gente sobe aqui, a gente sobe no trem também. Tem uma que a gente joga exatamente em cima do trem. Tem. Ela tem pra gente fazer as míticas agora, velho. É, a gente pode fazer. Ah, mas não vai dar bosta nenhuma, né? Né? Não vai dar nada. Agora não vai dar nada pra gente, né? É só pra gente explorar o lugar mesmo. Mas o WoW, ele devia fazer que nem o Final Fantasy faz em relação a isso mesmo. Botar todos os conteúdos antigos pegando o item bom, sabe? É o último boss? É o último boss? É o último boss. Esse é o último. Ai, mão negra. Vou fazer uma dancinha aqui, vou ver se eu drogo. Dance. Vai dropar! Vai dropar! Vai, 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 vai dropar! Ai, ninguém droga, vai, vai, vai. Ai, ninguém droga, tá legal. Ué, eu rebento. A sorte do Bingo está aqui. A sorte do Bingo. Nossa, olha a arma dele, mano. Que louca. Oi, ele quebrou tudo, rapaz. Nossa, da hora. O chão não passa. Oxi! Vai demorar! Show. Ei, peraí, cara. Não clica, não clica. Ah. Ó, vai dar certo. Eu vou clicar primeiro. Vai. Vai, vai, que eu tô vendo os loot. Não dropei. Capuz, incêndio do protetor, alto conserto, sei o quê. Agora, Silvão. Vai. Dropei bosta. Ah, cara. Não droppou, né, velho? Eu dropei um é um da hora aqui, velho, pra mim, velho. Putz, o mais maneiro... Não, tá bom. Pelo menos você fez o... Putz, o mais maneiro não veio... Olha, velho, a gente... Olha essa arma, mano. Eu já pensei que tu tinha ela, velho. Da hora demais ela. Não, não tenho, não. Eu não venho muito pra cá, tá ligado? Agora eu vou começar a vir mais vezes pra tentar dropar. Terminar de montar esse set, né? Porque esse set é insano. Essa raid não droppa montaria? Droppa? Droppa, sim. Droppa, um no mão negra, droppa um minocerante, se não me engano. Ah, então demorou. Olha aqui, vamos fazer... Vamos fazer... Que montaria, não? Vamos fazer a outra raid aqui do lado? Vai, puxa. Não, porque tem que sair daqui. Pra onde você vai mandar nós? Vento bravo, não doido? Não, pô. Se a gente for pra vento bravo, a gente sai lá e acha a run, entendeu? Lá nos portais. Aí dá pra gente ir voando rapidinho. Entra aí. Então vamos. Olha o Silvão trolando nós. Mas essa outra run de transmog a gente vai fazer em um próximo vídeo, tá rapaziada? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Já deu 37 minutos esse aqui. Silvão, obrigado pela run. Vamos pra próxima? Beleu? Só vai. Demorou, mano. E rapaziada, tamo junto. Obrigado quem curtiu aí o vídeo. Pessoal que deixa os comentários. A galera que assistiu até o final. Tamo junto demais. Se puder recomendar o canal pra um amigo. Tamo junto. E é nóis, mano. Valeu. Até a próxima. Fechou. Falou.